É pro torcedor tricolor ficar animado mesmo, porque além de estar na semifinal da Copa do Brasil, voando no Brasileirão e na Sul-Americana, ainda tem o retorno do Galopo. O Galopo já não tá mais lesionado, ele tá na transição pra voltar aos gramados, recuperando a parte física, e já pensou se fica disponível pro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians na semifinal, em pleno majestoso, se o David tá fazendo gol, se o Juan tá entrando bem, o Luciano tá fazendo gol, o Alexandre Pato tá fazendo gol, o Calelli tá fazendo gols, como que o Dorival vai arrumar um espaço? Ele que deu os pulos. Galopo tá voltando ao time, e nos primeiros três meses do ano, o cara foi simplesmente o jogador mais importante do São Paulo. Foi o responsável, podemos dizer assim, pelo São Paulo ter feito uma boa campanha na fase de grupos do Campeonato Paulista. É verdade que nos clássicos o tricolor não mandou tão bem nessa fase inicial, mas o Galopo foi o referencial técnico, foi o goleador da equipe, e realmente agradou o torcedor do São Paulo, mostrando que tem muito potencial pra ajudar. Dorival Júnior não contou com o jogador ainda, e vai ter a oportunidade agora. Se o Dorival faz o David jogar bola, se recupera o Alisson, imagina o que pode fazer com o Galopo, hein?